Deus te abençoe, viu, meu irmão? Você é o cara. Quaresma, o seu João Reis é uma pessoa assim, que Deus me presenteou. Minha mãe, pra você ter uma ideia, quando a gente se conheceu foi muito doido. A irmã dele, ela mora perto da nossa casa lá em Umas, né? Dona Maria, um beijo da Dona Maria. Foi uma... fez parte, assim, faz parte da minha história, de como tudo começou. E aí minha mãe conheceu ela. E ela descobriu que ela era irmã do seu João, que vai só conversar e tudo mais. Ah, você poderia apresentar. Tem como você ligar pro seu João pra poder apresentar? Minha filha, ela canta pro seu João e tudo mais. E foi seis meses, né, depois de todo o acontecimento com o Cristiano Araújo. E eu muito fã, muito fã, muito fã, apaixonada, meu ídolo, assim, o Cristiano. E aí deu certo. Ela gravou, ela ligou pro seu João. Nossa, o João, vou levar um mineiro aqui de uma. A gente foi, chegou lá, é o escritório do Felipe, né, do Emanuel. Conheci seu João lá no escritório. E foi assim, foi de primeira, cara, assim, olho no olho. Quando a gente se conheceu, foi muito massa. A energia é incrível, a energia é incrível. E desde lá pra cá, seu João tem cuidado da minha carreira, tem cuidado de mim, a gente vem trabalhando, eu venho aprendendo muito, muito, muito com ele. Seu João realmente é uma escola, assim, é uma inspiração, uma história de vida maravilhosa, tudo que ele conta. Eu não conhecia, eu não pude conhecer o Cristiano, infelizmente. Você não chegou a conhecer lá? Eu não cheguei a conhecer o Cristiano. Eu fui do, pra você ter uma ideia, o primeiro show da minha vida que eu fui, que eu tinha 12 anos na época, 12, 13, foi do Cristiano Araújo. Primeiro show que eu fui, assim, pra assistir. Lá em Humas, lá na pecuária. E foi do Cristiano. Ah, é mesmo, foi mesmo. Só que eu vi de longe, né, vi de longe. Inclusive, foi eu, minha mãe e minha avó, a gente foi de última hora, o trem mais de Deus, assim. Lá de casa dá pra ouvir, né, a pecuária, o som da pecuária. Lá pertinho. Moro de Fundafundo com o Lago, morava de Fundafundo com o Lago. E aí, a gente foi. Foi de Deus, assim. E eu lembro desse show, foi bom. É, bom demais, bom demais. Na época extravamente pra mim, é o que eu faço. E aquela coisa. E aí, conheci o seu João, e hoje, eu vejo o seu João contando algumas histórias, assim, é, é realmente, o que a gente, o que a gente diz do Cristiano, o que a gente vê do Cristiano, a gente via do Cristiano quando ele cantava, é realmente o que ele é. Depois, eu tive a certeza, assim, e sempre soube, mas depois que eu conheci o seu João e conheci a família do Cristiano, caramba, que humildade, que dá pra ver pelos olhos do seu João a essência do Cristiano Araújo. E aí, galera, gostaram do corte? Então, confere aí a nossa entrevista completa.